Notícias Interativa Notícias Interativa Informação o tempo todo Oferecimento Brasil Escolar A sua papelaria o ano inteiro Aconteceu na noite da última sexta-feira, 2 de setembro O lançamento oficial da candidatura a deputado federal De Mauro Rosa da Silva, do PSD O evento aconteceu no bairro Guarujá Segundo a assessoria, mais de mil pessoas prestigiaram o encontro político Prefeitos, vereadores e lideranças empresariais e do agronegócio da região Também estiveram presentes ao ato político Confira nas imagens Mas eu quero falar aqui para vocês Que essa palavra acreditar Eu sempre acreditei Acreditei quando eu vim para a Água Boa Que vim sozinho A minha família ainda estava em Porá Meus irmãos, às vezes um pouco em Pirã Estavam esparramados naquele Goiás inteiro E esse acreditar eu trouxe ele dentro do meu coração E na minha vontade e no meu desejo Mas quando eu cheguei aqui Eu achei muito pouco Ser um topógrafo Ser um trabalhador Ser um administrador de fazenda Resolvia ser vereador A pedido do Maurício Fui à reeleição Também ganhei a vereador Fui presidente da Câmara E passei a ser prefeito E isso me agradeceu muito Me adquiri conhecimento Me adquiri experiência Como lidar Com o dinheiro público Como fazer relação Entre pessoas e serviço Porque ser prefeito A gente tem que ter o equilíbrio E a manobra de como conduzir A cada processo que se passa Dentro de uma prefeitura Dentro de um município Mas isso também foi muito pouco Eu quero mais Eu quero mais fazer pelo Araguaia Eu quero mais fazer por Água Boa Eu quero fazer por esse estado Que eu tenho conhecimento sim Daquilo que nós podemos fazer Lá no Congresso Eu tenho certeza Se cada um de nós buscar Se cada um de nós buscar As identidades Dos candidatos A deputada federal A deputada estadual Eu tenho certeza Eu tenho certeza Que você vai fazer Com que nós mudamos O nosso país Porque as pessoas chegam aqui Com um monte de desejo Manobras pra cá Presente bem embalado Mas enquanto vai ver o conteúdo Não tem nada É isso que nós temos que fazer A reflexão do nosso voto O nosso voto É o que faz a mudança Do nosso país É isso que vocês têm que refletir A cada momento Que vocês vão fazer A leitura De cada candidato Que vocês vão fazer Eu tenho certeza Eu tenho certeza Eu tenho certeza Que vocês Estão muito mais preparados Do que vocês imaginam Porém vocês têm que acreditar E esse acreditar Vocês têm que buscar Não adianta acreditar Por dizer que acreditar E não buscar Então Quero aqui Falar a cada um de vocês Nós temos pessoas A altura Nós temos que Fazer com que O nosso país Não pare O nosso estado Não para Olha quantas obras Que o doutor Ojeiro falou Que mencionou Aqui também O Maurício falou Desse governo Mas para isso Ele tem que ter Pessoas boas Tem que ter Deputados estaduais A altura E o presidente Tem que ter Pessoas capacitadas No congresso E eu estou Preparado sim Preparado para representar A água boa Para representar O Mato Grosso Não adianta Não adianta Você Falar que é Candidato E não ter O conhecimento Do que está se fazendo Só por manobras Pessoal Ou por Vaidade pessoal Nós temos que ter Vaidade é pelo trabalho É por aquilo Que você construiu Fazendo A nossa vitória Ela tem que ser Feita por construção Mas construção Feito Através de trabalho Não por palavras Escritas E assim que fui Que eu construí A minha vida Como cidadão Como político Mas eu tenho certeza Eu tenho certeza Que nós Vamos ser O representante De todo a água Lá na batalha Toda a água Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso?